Carlos? Carlos? Pra onde é que você tá indo? Pra bem longe de você. Você tá se separando de mim? Você tá me abandonando? Você não acha, sinceramente, que a gente devia acabar com esse casamento? Não, não acho. Então você é a única pessoa nessa cidade que não vê que só um milagre podia fazer alguma coisa por nossa relação. Mas esse milagre não aconteceu até hoje e não tem jeito de acontecer mais, né? Mas a gente pode dar uma reciclada, Carlos, dar uma virada, a gente pode dar um... Quem sabe com mais tempo você não consegue matar o cachorro, né? Então você tá fazendo isso tudo por causa do cachorro? Você tá me trocando pelo cachorro? Claro que não. Eu não trocaria ele por nada. Nem por ninguém. Eu tô simplesmente ficando do lado do inocente. De quem só pode se defender mordendo, mas como tem boa índole, não morde. O que você tá querendo dizer com isso? Que ele tem um excelente caráter, um coração de ouro e seria incapaz de morder alguém, mesmo que fosse ameaçado, agredido. E? Eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa de você. Você tá me comparando ao cachorro. Eu não faria uma injustiça dessa. Você quer dizer que eu mordo? Morde! Eu mordo! Eu sou um ser irracional! Mas só com dentes que se morde, não morde-se também com palavras e com atos. Exibir-se numa piscina ao lado de um ex-namorado é uma forma de morder a mim e a você mesma. Prestar-se ao deboche dos amigos, servir de prato aos maliciosos, entregar-se sem limite ao ciúme, rasgando fotos, fazendo escândalo no meu trabalho na frente de estranhos. Tudo isso é morder, é machucar, ferir. Agora, abandonar um animal, qualquer que ele seja, num lugar que ele não conhece, de propósito, pra ele se perder, isso é uma das piores maneiras de morder. E quem faz isso com o cachorro é bem capaz de fazer isso com uma criança. Você mostrou que é capaz de uma crueldade assim. Carlos! Carlos! Mas eu não fiz de propósito, Carlos. Eu só queria te magoar, te assustar. Me morder? Mas ele encontrou o nosso edifício direitinho, ele tá lá, não aconteceu nada com ele. Porque ele é inteligente. Mais inteligente do que muita gente que se gaba de ser racional, humana. Eu não tô te reconhecendo, Carlos. Você nunca falou comigo dessa maneira. Paulo, não foi de repente que isso aconteceu. Qualquer homem no meu lugar, eu tenho certeza, qualquer um, já teria colocado um ponto final nesse casamento há muito tempo. Ou quem sabe até nem teria começado. Felizete, leva isso pra garagem, por favor. Sim, senhor. Carlos! Eu não vou deixar você ir embora, Carlos. Você não pode acabar com o nosso casamento por causa de uma infantilidade. De uma crise de insegurança que me bateu de repente. Paula, por favor, não complica as coisas. Eu juro, eu nunca mais faço uma coisa dessas. Carlos, eu juro pelo que você quiser. Vai embora não, Carlos, por favor. Eu amo você, eu sei que você me ama. Eu fui uma boba, eu sou uma idiota mesmo. Mas, Carlos, se você me ajudar, eu juro eu... Paula, acabou. Ponto final. Chega. Você vai ter que me matar. Só se você passar por cima de mim, do meu cadáver. Monstro! 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 Ele não vai machucar você. Só quer sair daqui o mais rapidamente possível. Como eu. Monstro!